Fala lindona! Hoje é uma daquelas aulas gostosas de mobilidade, isso mesmo! Vamos curtir cada movimento e essa é aquela aula que você pode utilizar nos dias que às vezes você tá com um pouquinho de pressa, mas o seu corpo precisa sim acordar para a vida porque é claro, quem movimenta o corpo, movimenta a vida. Então, sem movimento não dá pra ficar, mas se você tá com pressa, fica de pijama mesmo e faz esses movimentos e tá tudo bem. Então, vamos começando com a cabeça para um lado e para o outro, sem movimentar os outros. Curta cada movimento, alivia as tensões do seu corpo. Essa a gente pode dizer que é uma aula de descanso. Aí, gira a cabeça, chegou lá na frente. Vai para o outro lado. Gira. Chega lá na frente. Vem para o outro lado. Faz um movimento bem amplo, sentindo toda a articulação do pescoço sendo trabalhada. Gira. Aí, mais uma vez. Volta. Chegou lá no meio. Subiu. Muito bem. Agora você vai girar os seus ombros lá para trás. Num movimento bem amplo. Inspira. Inspira. Solta o ar quando desce os ombros. Coloca um sorrisão lá no rosto. Isso. Agradece por mais um dia. Ai. Não vou fazer os movimentos para frente agora. Então, a gente vai fazer o giro bem amplo também lá para trás. Você vai fazer esse giro mais lento do que o convencional. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Mais uma vez. Vem. Muito bem. Mãos lá na frente. Gira os punhos e também os dedos. Faz um movimento amplo. Outro lado. Girou. Gira. Muito bem. Gira agora os antebraços para a gente acordar os cotovelos. Outro lado. Gira. Muito bom. Afasta as duas pernas. Espreguiça lá na lateral como se tivesse alguém te puxando. Gira. Volta. Volta. Outro lado. Desce. Volta. Cruza as duas mãos lá para trás. Estica os braços. Olha para cima. Abre o peito. Ombros lá para trás. Aí, agora a mesma coisa para frente, só que você vai curvar a coluna, colocar os ombros para frente. Aí, cruza para fora, sobe. Soltou, muito bom. Agora, você vai girar a perna lá para trás. Faz um movimento amplo, trabalhando as articulações do seu quadril. Traz a perna flexionada e estica. Aí, afasta as duas pernas, afasta os braços, desce o quadril para um lado e para o outro. E agora, você vai fazer o movimento para frente e para trás. Traz bem para frente, contrai o glúteo e vira lá para trás. Esse movimento que você curva lá para trás é excelente também para a saúde da sua lombar. Então, faz o movimento tanto para frente quanto para trás. É como a gente faz lá no gato, no pilates. E agora, você vai fazer um giro completo do quadril. Quando chegar lá na frente, você vai para o outro lado. Faz o giro. Aí, desce os braços, inclina lá na frente, coluna esticada, pés lá no chão, pernas bem esticadinhas também, alonga atrás da coxa. Desceu. E agora, você vai juntando os dois pés. Vem retornando, vértebra por vértebra. Aí, pela no chão, faz o giro do pé. E agora, o mesmo pé, gira para o outro lado. Júlia, eu sinto estralar e tudo. É isso, é normal, fique tranquila. Aí, outro pé, gira. Mesmo pé, para o outro lado. Aí, afasta as duas pernas, inspira e sobe. Quando solta, relaxa lá embaixo. Inspira e sobe. Inspira e sobe. Solta. Inspira e sobe. Soltou o ar e desceu. Vem desenrolando. Devagarinho, vértebra por vértebra. Alinha o pescoço, cruza as duas mãos, estica os braços lá em cima. E solta. Muito bem. Essa é uma aula de domingo. É uma aula para você realmente relaxar, descansar, porque o nosso corpo também precisa de um intervalo. Então, aproveita esse dia com as pessoas que você ama. Aproveita para fazer uma atividade externa. Vai pedalar, vai caminhar, vai correr. Se você tem crianças na tua casa, aproveita e vai brincar com elas. Poste esse momento em família ou com alguém que você ama e coloca lá na página para inspirar mais pessoas. Obrigada por estar aqui nesse dia de hoje. Chama a sua Anja para ver se ela já fez o exercício. Beijo grande. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.